Vai começar de novo, isso é camarote do Rio Zéu Viviacores Em nome da história dos CDs, bota pra subir, bota pra tocar no paredão Alô, Gê, quer CD? Vambora! Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os dois plaquês de semi-alamorguilão Claudinho Divulgações, o Moral de Capelinha Minas e Rais Isso é camarote do Rio Zéu Bota pra tocar no paredão Eu gosto de ver o paredão bater e o povo dançar Camarote do Rio Zéu O top dos paredões Que doidinho, que nada, frequento academia Tô vendendo saúde, dia e noite, noite e dia Também sou ostentação, sou playboy fazendeiro Tenho um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Tenho uma agência de carro, só picape de luxo Eu tenho 10 Amarok, 10 L20 e Hanukes Tenho uma Lamborghini, Porsche, Mustang e Camaro Tenho 5 Fazenda e tenho 7 Ferrari Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquês de semi-alamorguilão e minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquês de semi-alamorguilão e minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Isso é camarote do Rios Ao vivo e a cores É pra tocar nos paredões Devolva aí, devolva aí Que doidinho, que nada, frequento a academia Tô vendendo saúde, dia e noite, noite e dia Também sou ostentação, sou playboy valendeiro Tenho um gado no pasto e bolso cheio de dinheiro Tenho uma agência de carro, só picape de luxo Eu tenho 10 Amarok, 10 L, 20 High Lux Tenho uma Lamborghini, Porsche, Mustang e Camaro Tenho 5 Fazenda e tenho 7 Ferrari Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquês de semi-alamorguilão e minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquês de semi-alamorguilão e minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Oh, 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 oh Respeita o raqueiro, o herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Isso é vaquejado! Camarote do Rio, o top dos paredões Tava e o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu cavalalazão Segue a galope acompanhando o gado Sol iluminando o dia empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejado Caminhão chegando, eu vejo da estrada Lá dentro da faixa, o poe tem que cair Na arquibancada o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou o vaqueiro, o vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim nessa vida apaixonada Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou o vaqueiro, o vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonada Oh, 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 oh Respeita o raqueiro, o herói do interior Oh, 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 vou derrubar meu gado pensando no meu amor Oh, 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 respeita o vaqueiro, um herói do interior Oh, 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 vou derrubar meu gado pensando no meu amor Respeita o vaqueiro, vai Do interior da Bahia, lá de Paratiba, minha terra Papai o vaqueiro no meio do sertão, cantando toada no seu cavalalazão Segue a galope acompanhando o gado, sol iluminando de empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada, caminhão chegando eu vejo da estrada Lá dentro da faixa o poe tem que cair, e da arquibancada o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim, gado derrubou o vaqueiro, o vaqueiro derrubou o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim, eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim, gado derrubou o vaqueiro, o vaqueiro derrubou o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim, eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Oh, 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 oh Pensando no meu amor Isso é camarote Do Rios Você tem o perfil perfeito Você leva jeito pra ser minha mulher Você tem o dom de mudar minha vida Eu me acabo na bebida Se você não me quer Eu vou mudar radical Ver se cai na real E mete o pé nesse cara Tenha certeza que ele não te ama Eu te quero, Sandra Pra ser minha amada Eu tô pensando em você Eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo Eu tô chorando e sofrendo Onde você está? Eu tô na mesa do bar Sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon Gustavo e Bruno e Marrone Meu Deus, que sofrência Isso é pra se apaixonar Nós também temos sentimentos Cabalote do Rios Você tem o perfil perfeito Você tem o perfil perfeito Você leva jeito pra ser minha mulher Você tem o dom de mudar minha vida Eu me acabo na bebida Se você não me quer Eu vou mudar radical Ver se cai na real E mete o pé nesse cara Tenha certeza que ele não te ama Eu te quero, Sandra Pra ser minha amada Eu tô pensando em você Eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo Eu tô chorando e sofrendo Onde você está? Eu tô na mesa do bar Sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon Gustavo e Bruno e Marrone Meu Deus, que sofrência Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você Eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo Eu tô chorando e sofrendo Onde você está? Eu tô na mesa do bar Sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon Gustavo e Bruno e Marrone Meu Deus, que sofrência Eu tô cantando e bebendo Camarote do Rio O top dos paredões Nossa história é diferente Eu não consigo descrever O nosso amor é fato marcado É caso consumado É amor pra valer Nosso amor é coisa de Deus É divino, eu não consigo explicar Não tá na magia do beijo Na força do desejo No brilho do olhar Não tá na magia do beijo Na força do desejo No brilho do olhar A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito inverno e o frio Feito o peixe e o rio O amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio Feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A nossa história é diferente, eu não consigo descrever O nosso amor é fato marcado, é caso consumado, é amor pra valer Nosso amor é coisa de Deus, é divino, eu não consigo explicar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio Feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio Feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio Feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio Feito o peixe e o rio, o amor e a paixão Camarote do Rios, hoje era noite e pop Ao vivo, batocadas para nós, vamos lá Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Aceti na mega-celer, estarei de camarote Eu vou dentro do fluxo, eu tô gerando em bop Patrocina a balada, mulher aliás não via Vem ouvir pro papai que nós é categoria Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Aceitei na merda, sei lá, estourei de camarade Agora eu tô no fluxo e tô gerando em bop Patrocinando a balada, mulherado e agrovia Vem aqui pro papai que nós é categoria Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Essa aqui é pra tocar no meio da rua, papai Lá na 25, no Parque do Pedro, lá no Braz Em Santa Mar não tá tocando nós aí Em Osasco, em Paraisópolis, Heliópolis, em Perus Toga o bracinho, papai A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Vou gravar, vou copiar, vou jogar no meio da rua Pra tocar no paredão, na minha vila e na sua Eu vou jogar na net, na 20, na perinha Vai pipocar, vai estourar e vai virar mania A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo 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 A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo O Sorosão já copiou, o povo gostou e aplaudiu Agora é estouro nos paredos do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Bota na chocadeira que é pra nós estourar A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Estourozinho já copiou, povo gostou e aplaudiu Agora é estouro nos paredes do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Botar na chocadeira que é pra nós e estourar A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo 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 A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Mandei lavar minha caminhonete Convidei a mulherada Celeiro é o alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só covidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão Reboco, mandei lavar minha caminhonete Convidei a mulherada Celeiro é o alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só covidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão Reboco, os drone tá no ar Filmando lá de cima Boi na brasa queimando E xandão para as meninas O uísque importado Cerveja pra tomar Tá tudo preparado E o bicho vai pegar Me chamam de playboy Eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda Sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada Que o papai chegou O dono da fazenda O playboy do interior Me chamam de playboy Eu sou vaqueiro Sou dono da fazenda Sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada Que o papai chegou O dono de fazenda O playboy do interior Mando e lavar minha caminhonete Convidei a mulherada Celei meu alazão E hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita Só covidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão Reboco Mandei lavar minha caminhonete Convidei a mulherada Celei meu alazão E hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita Só covidei as top Tem balada do vaqueiro No meu caminhão Reboco Os donos tá no ar Filmando lá de cima Vou na brasa Queimando o uixandão Para as meninas O uísque importado Cerveja pra tomar Tá tudo preparado E o bicho vai pegar Me chamam de playboy Eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda Sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada Que o papai chegou O dono da fazenda O playboy do interior Me chamam de playboy Eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda Sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada Que o papai chegou O dono da fazenda O playboy do interior Me chamam de playboy Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda Sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada Que o papai chegou O dono da fazenda O playboy do interior Me chamam de playboy Eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda Sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada Que o papai chegou O dono da fazenda O playboy do interior Cabralte do rio Cabralte do rio Pra se apaixonar Camarote do rio O top dos paredões Passa régua garçom Foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua garçom Coloca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Chame o ratinho e a TV Que hoje eu quero beber Hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e imprensa Que hoje eu tô na sofrência Vou baixar no hospital Pede pra um locutor Fala pro meu amor Pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Vou beber até cair Se ela não voltar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Passa régua garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua garçom Passa régua garçom Coloca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Meu amigo garçom Passa régua pai Passa régua que eu tô sofrendo Camarote do Rio Nós também tem sentimento Mãe Passa régua garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua garçom Coloca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Chame o Ratinho e a TV Que hoje eu quero beber Hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e imprensa Que hoje eu tô na sofrência E vou baixar no hospital Pede pra o locutor Fala pro meu amor Pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Passa régua garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua garçom Coloca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Passa régua garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua garçom Coloca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Isso é camarote do Rio Isso é camarote do Rio Eu tô comprando boi, papai Eu tô comprando boi Eu tô batendo forte Tô montando no orasto O povo tá comentando Eu tô estourado Que eu tô estourado Quem não me queria Agora tá querendo Estourei de camarrote Agora eu tô podendo Quem nunca me quis Agora me quer Eu tô de camarote É rodeado de mulher Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Camarote do Rios Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado A minha vida mudou e agora dá pra ver Sou amigo do Neymar e sou seu do PSG Comprei uma fraquinha de posto de gasolina Sou amigo do Sabadão, do Léo e do Gustavo Lima Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado A minha vida mudou e agora dá pra ver Sou amigo do Neymar e sou seu do PSG Comprei uma fraquinha de posto de gasolina Sou amigo do Sabadão, do Léo e do Gustavo Lima Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Música Uh! Ô bora! Olha quem chegou, mãe! O playboy fazendeiro de Paratinga na Bahia! Isso é... Camarote do Rios! O toque dos paredões! Camarote do Rios! Olha que eu sou o playboy! Playboy fazendeiro! Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro! Olha que eu sou o playboy! Filhinho de Patai! Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho! Olha que eu sou o playboy, playboy fazendeiro Tem o gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy, filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha, nós tem gado de corte, nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça, tem garrota e tem bezerra Nós tem criação de peixe, lagoa e aquário Nós tem caminhonete, rã de roubeiro e camarão Olha, nós tem gado de corte, nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça, tem garrota e tem bezerra Nós tem criação de peixe, lagoa e aquário Nós tem caminhonete, rã de roubeiro e camarão Olha que eu sou o playboy, playboy fazendeiro Tem o gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy, filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy, playboy fazendeiro Tem o gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy, filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Camarote do Rio Olha quem chegou O Playboy fazendeiro de Paratinga na Bahia Vambora Olha que eu sou o Playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy Filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o Playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy Filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha, nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem miserra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete Rã de rover e camaralho Olha, nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem miserra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete Rã de rover e camaralho Olha que eu sou o Playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Um bolso cheio de dinheiro, olha que eu sou playboy Filhinho de papai, eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou playboy, playboy fazendeiro Tem um gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou playboy, filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Camarote do Rio É só TV e paparazzi mamãe Camarote do Rio O top dos paredões Mais aquele novo Nem Londirro, vent loi, fiurino E nem Camar sobre Captiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é caminhonete, camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok Nem Londirro e rouge, nem Fiurino E nem Camar sobre Captiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é caminhonete, camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok As меня cola cola, pira, pira, pira e para Com os dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, 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 pira, pira, pira e pala Com o dedinho na boca descendo na balada As mina cola, cola, pira, pala Com o dedinho na boca descendo na balada As mina cola, cola, pira, pala Com o dedinho na boca descendo na balada É TV, paparazzi, machete e holofotes Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, machete e holofotes Agora sou o patrão e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, machete e holofotes Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV e paparazes, manchete e holofatos Agora sou o patrão e tiro onda de Amarok Agora é sal de Amarok, mamãe Vambora Nem Land Rover, nem Fiorino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloce E nem Ferrari A moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok Não é Land Rover, nem Fiorino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloce E nem Ferrari A moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok As mina cola cola, pira, pira, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, 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 pira, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada É TV e paparazes, manchete e holofatos Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV e paparazes, manchete e holofatos Agora sou o patrão e tiro onda de Amarok É TV e paparazes, manchete e holofatos Agora eu sou o foco e tiro onda de Amarok Amarok Cadê os cachaceiros daqui papai? Camarote do Rio Camarote do Rio, o top dos paredões Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do porrazão Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gostosas que o gostosão chegou Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gatinhas que o gostosão chegou Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cadê, 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 cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do porrazão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do porrazão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gatinhas que o gostosão chegou Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gostosas que o gostosão chegou Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Tchau, tchau